Luizão, boa noite excelentíssimo Cassiano e a toda turma, boa noite Luizão, super educado sempre. Professor, você acredita que os ativos do setor elétrico são super valorizados no Brasil? Acredita que a demanda nesse setor é sempre crescente? Assim, a demanda no setor ser sempre crescente não é uma questão de acreditar ou não, certo? A gente tem consistentemente construção de operação de geração, a gente tem, quando eu olho tendência de mercado, a gente vê cada vez mais uma demanda por energia elétrica, então não é uma questão de acreditar ou não, certo? A gente tem aí, eventualmente, criação de mais geração do que é necessário, e aí o preço acaba caindo, e aí você tem uma estacionada, aí a demanda acompanha, e aí a demanda acompanha e a gente começa a ter demanda por novas operações de geração. Aí, claramente, não é uma questão de acreditar ou não, porque a gente vê, consistentemente, qualquer acompanhamento mais básico que a gente faça no setor elétrico no Brasil, a gente vê que ativo de geração é construído consistentemente, tá? Então tem ali uma demanda, eventualmente ele passa um pouco do limite do que é necessário, mas a gente vê sempre uma demanda consistente por energia elétrica, tá? E com evolução aí de veículo elétrico, só vai aumentar violentamente, tá? Com relação a acreditar que os ativos de setor são supervalorizados no Brasil, eu não vejo qualquer indicativo disso, tá? A gente vê ali operações que entregam agressivamente resultado, com consistência forte, você pega, por exemplo, aí, dividend yield, tá? O quanto você ganha de dividendo pelo preço dos ativos, e você não vê nada muito, você não vê nada negativo, assim. São as operações que, em geral, mais pagam ali competitivamente quando eu falo de entrega de dividendo versus o preço do ativo. Então, assim, se eu estou tendo um rendimento do preço do ativo, com base no preço do ativo, que é dos níveis mais altos para o mercado como um todo, quando eu comparo com outras operações, quando eu pego a entrega que eu tenho de lucro, porque a operação está me gerando, versus o preço, e aquilo ali está nos níveis mais altos, isso daí meio que vai contra, meio que inviabiliza a teoria ali de supervalorizado, certo? Se eu estou devolvendo para o investidor em lucro um percentual agressivo versus o preço que ele está pagando para ser investidor, a tese toda do supervalorizado meio que vai para o espaço, certo? E as operações de energia elétrica bem rodadas, especialmente em transmissão, eles tendem a ter um dividend yield agressivo, um pagamento de dividendo versus o preço do ativo agressivo, o que, na minha cabeça, faz com que caia por terra qualquer tipo de ideia de que está supervalorizado, certo? O que você recebe versus o preço para a entrada no investimento não fala o contrário, tá? O que você recebe versus o preço para a entrada no investimento?